E aí pessoal, tudo certo? Em 2016 o Google lançou o Google Home, o assistente pessoal físico, que permite você conectar sua casa a dispositivos inteligentes. Hoje nós vamos conhecer a geração seguinte do Google Home, o Google Home Mini. Bom, vamos começar aqui então com o unboxing, vejam aqui que ele está lacradinho, inclusive eu tenho uma unidade ao venda, se você tiver interesse, basta clicar aqui na descrição do vídeo que ali vai ter o link para você poder adquirir ele comigo. Então ele está lacrado, aqui na frente nós vemos escrito apenas Google Home Mini, acredito que seja em uma cor cinza, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui nesta lateral nós podemos ver os serviços possíveis de serem utilizados com o Google Home Mini. Eu vou tentar ampliar isso daqui utilizando o Tasker posteriormente. Aqui nós temos algumas descrições sobre o que ele faz, alguma coisa para chamar atenção e aqui alguns comandos em inglês possíveis serem feitos. Sabemos que após algumas atualizações informações, é possível hoje utilizá-lo em português também. Aqui na parte de baixo, apenas algumas informações técnicas e nada mais. Bom, vamos abrir ele aqui ó. Então vamos romper aqui o lacrezinho. A unidade que eu tenho à venda está lacradinha também, inclusive, e é essa mesma cor aqui. Para nós podermos abri-lo, é necessário romper este lacre que está bem aqui ó. Eu preferia não ter que fazer isso, mas não tem muita escolha. Se você não fizer isso, não dá para abrir. Então ele está aberto. Aqui dentro está o bichinho, ó. A caixa dele vem com uma proteção aqui em cima. E aqui está ele. Ele tem aqui uma entrada micro USB. Aqui o botão de ligar e desligar a detecção de comandos por voz. Aqui embaixo nós estamos vendo uma parte emborrachada que ajuda a mantê-lo mais firme no lugar. Essa parte aqui de cima, onde está o alto-falante. Também o ponto onde é possível fazer alguns comandos por toque. Bem bacaninha, bem bonitinho. Vamos ver o restante aqui dentro da caixa. Bom, aqui está a bandeja onde ele veio. E aqui nós temos aqui alguns manuais que a gente não vai ler. Acredito que não precise. E aqui nós temos a fonte de energia, né? Que o cabo aqui é conectado, ele é preso. E aqui nós vamos precisar, talvez, se a sua casa for mais atual, vamos precisar aqui de um adaptador. Porque esse aqui não é o padrão brasileiro. Infelizmente no Brasil seguimos o padrão dos três pinos, infelizmente. E aqui o cabo micro USB. Deixa eu só pegar um adaptadorzinho, conectar ali a tomada e aí vamos ver como é que ele funciona. Bom pessoal, infelizmente o cabo ali não alcança a tomada mais próxima aqui dessa bancada. Então, eu peguei um outro cabo um pouco mais comprido, não é o original do Google Home. E vamos ligar ele aqui, ó. A gente liga aqui na entradinha micro USB. A gente conecta. Ele acende aqui umas luzinhas. Vai aparecer quatro pontinhos coloridos. Ela diz ali pra gente baixar o Google Home, né? O aplicativo. Eu já tenho ele aqui, ó. Basta você ir na Play Store e procurar ali por Google Home, ok? Bom, o aplicativo já tá aqui. Vamos clicar aqui em adicionar. Vamos aqui em configurar dispositivo. Novos dispositivos, eu imagino. Deixar em casa mesmo. Vou aqui no próximo e ele vai procurar aqui dispositivos. Eu tenho o caso ali porque eu tenho o Chromecast lá em casa, né? Olha lá, ele já encontrou o Google Home Mini. Vamos clicar aqui no sim. Você vai... Posteriormente, você pode colocar o português aqui. Mas, por enquanto, vamos deixar em inglês dos Estados Unidos. Próximo. Ele tá fazendo a conexão. Vejam que a luz aqui mudou pro azul. Você ouviu o som? Sim, ouvi. Ok, vamos compartilhar. Opa. Ele tá avisando que ele foi publicado pra um país diferente. Ok. Ele vai funcionar aqui. Não é? Eu vou colocar quarto. Porque ele vai ficar no quarto mesmo. Próximo. Quarto dois não. Ah, já tem um. Ok, então vamos lá. Quarto dois. Vamos conectar ali. Já tá conectado, na verdade, né? Acho que o belho aqui tá muito alto. Vamos baixar um pouquinho. Isso, acho que melhorou. Tá conectando ali a Wi-Fi daqui de casa. Ele vai dar aqui alguns avisos e tal. Ok, próximo. Próximo. Não tem como você recusar essas coisas ali, então só clica no próximo. Se quiser utilizar o Google Home Mini. Aqui você vai criar o seu comando de voz. Ele vai identificar o seu comando de voz. Então vamos concordar. Como eu já havia configurado a minha voz ali pelo voice match, né? Ele já identificou aqui, então não vou precisar fazer de novo. Mas, no caso, você vai dizer duas vezes o OK Google e duas vezes o Hey Google, ok? Vamos concordar. Ali tá mostrando o endereço de onde eu estou agora, né? Depois eu vou mudar ali. Você pode ali fazer, é, integrar com o Spotify e com o Google Play Music. Vou deixar ali o Spotify mesmo. Aqui ele tá dizendo algumas coisas que você pode fazer. Os dispositivos que você tem conectados, identificados pelo serviço do Google Home Mini. Wi-Fi onde você está, né? E algumas coisas que você pode fazer aqui, ó. Reprodução de vídeos. No caso, o Chromecast, que é o que eu tenho no meu televisor. Vincular serviços de vídeos. Eu acredito que eu não vou colocar nada aqui ou vou. Não sei. Depois eu vejo isso. Vamos continuar. Quarto dois está pronto. Continuar. Oi, eu sou seu assistente de Google. Estou aqui para ajudar. Para aprender algumas coisas que você pode fazer. Continua no Google Home. Ok, muito obrigado. Vamos lá. Não, gente. Concluir configuração. Ok. Vamos ver aqui, ó. Nas configurações. Tem algum lugar. Será que era preferência de conta? Não, não era aqui. Acho que é em configurações aqui mesmo. Vamos ver. Opa. Vamos ver aqui em assistente. Idiomas. Ó, vejam só que aqui está English, Portuguese. Eu acho que vai dar para a gente usar o português mesmo. O inglês foi aqui para secundário. Vamos ver se está funcionando. Hey Google. Previsão do tempo para marechal Cândido Rondon. Agora, faz 24 graus Celsius com chuva. Vai ter tempestades isoladas com raios e trocoados hoje. Parar. Você pode interromper as... Sorry, I can't help with that yet, but I'm still learning. Ok. Você pode parar as atividades enquanto ele está falando, né? Então, eu vou fazer novamente, ó. Hey Google. Previsão do tempo. Agora, em marechal Cândido Rondon, faz... Parar. Né? Daí ele para a ação que ele estava fazendo. Isso aqui eu acho muito legal. Isso aqui é bem interessante. Você pode ativar aqui também a conversa contínua, ó. Se você deixar ele ativado, ele meio que vai continuar ouvindo por um tempo enquanto a ação estiver acontecendo. O microfone, ele continua ouvindo. Então, você consegue conversar com o Google. O microfone fica ativo por algum tempo, mas não dá muito certo todas as vezes. Ou eu não estou sabendo fazer direitinho. Ah, aqui isso aqui é bem legal. Tem as rotinas aqui. Por exemplo, aqui no Bom Dia. Quando você dá o comando de Bom Dia, ele pode falar apresão do tempo, informar seu trajeto, falar sobre a agenda de hoje, informar seus lembretes e ajustar o volume de mídia. Né? Então, vamos ver, ó. Hey Google. Bom dia. Boa tarde, professor Marcel. São 16 horas e 51 minutos. Agora, em Marechal Cândido Rondon, faz 24 graus com chuva. Vai ter tempestades isoladas com raios e trovoadas hoje. A máxima prevista é de 33 e a mínima de 23 graus. Espero que seu dia seja maravilhoso. Então, como não tem nada na agenda, não tem lembrete nenhum, ele não vai colocar nada ali. Mas vamos criar um lembrete. Hey Google. Criar lembrete. Buscar a Karine às 5h20. Ok. Hoje às 5h20 da tarde. Para receber seus lembretes pelo iPhone, baixe o aplicativo do Google Assistente. Podemos aqui, ó, tirar algumas coisas. Eu vou tirar aqui, previsão do tempo, tirar o trajeto, tirar isso daqui. Deixa só um lembrete. Hey Google. Bom dia. Boa tarde, professor Marcel. São 16 horas e 52 minutos. No momento, em Marechal Cândido Rondon, faz 24 graus com chuva. Vai ter tempestades isoladas com raios e trovoadas hoje, com máxima prevista para 33 e mínima para 23 graus. Falando nisso, não se esqueça de buscar a Karine. Tenha um lindo dia. Né, então você consegue fazer esse tipo de coisa, deixar automatizado. Então você tem ali o Boa Noite também, algum canto aqui, ó. Acho que na hora de dormir é Boa Noite. Hey Google. Boa noite. Vai estar parcialmente nublado amanhã em Marechal Cândido Rondon. A máxima prevista é de 35 e a mínima de 24 graus. Não há nada para amanhã na sua agenda. Para que horas devo definir o alarme? 7 e 20. Ok. Seu alarme foi definido para amanhã às 7 e 20 da manhã. Boa Noite, Professor Marcel. E daí agora ele toca um som para dormir, porque está configurado aqui, né? Ó. Você pode configurar para fazer isso, para tocar uma música, por exemplo. Isso aqui são sons relaxantes para você dormir. E aí Google, parar. E a primeira vez que você ativar esses comandos, é que eu já ativei eles antes. Então ele já sabe que eu já fiz isso daqui antes. Mas se você ativar eles pela primeira vez, ele vai começar a explicar algumas coisas. Ele não vai executar de primeira esses comandos aqui. Só depois é que na segunda vez é que realmente eles vão ser executados. Então isso daqui é muito bacana. Isso aqui é bem legal mesmo, essas rotinas. Dá para fazer bastante coisa ali, inclusive. Aqui você tem os serviços, ó. Por exemplo, serviços de música. Você pode deixar ali o Spotify vinculado. Eu vou deixar ele ali. Hey Google. Eu vou tocar playlists romance. Tocando músicas de Spotify. Hey Google. Tocar alguma playlist de romance. A reprodução de álbuns só está disponível para assinantes de Spotify. Mas experimente essa estação. Romance de Spotify. Então você precisa assinar o Spotify para ter acesso aos álbuns, as músicas que você tem na tua playlist. E se você quiser aumentar ou diminuir o volume, você pode dar o comando para o Google também. Hey Google. Aumentar o volume em 5 pontos. Você pode diminuir também. Hey Google. Diminuir o volume para 0. Praticamente calou. Hey Google. Aumentar o volume em 5 pontos. E ele vai aumentar. E você pode parar também. Hey Google. Hey Google. Parar. Então você basicamente conversa com o teu assistente. É uma assistente de fato. Certo? E você pode fazer isso com outros serviços também. Fotos e vídeos. Você pode ali utilizar o Google Home para abrir um filme no Netflix via Chromecast no seu televisor. Isso é muito bacana. É muito legal isso. Certo? Aqui não tem muito mais coisas para mostrar. Basicamente é isso. É claro. Tem muito mais coisas possíveis de serem feitas. Inclusive eu tenho quase certeza que é possível integrar isso aqui com o Tasker. Por quê? Eu já vi aqui. Cadê? Será que foi aqui? Acho que foi aqui. Cadê? Não. Não foi ali. Onde é que foi? O que foi aqui? Bom, teve algum lugar aqui que eu vi ele integrando com o AutoVoice. Eu estava dando uma xeretada antes e eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Não vou chutar, mas quase certeza que tem aqui. Bom, o que tem de diferente dele para o Google Home de verdade? O Google Home ele parece uma garrafinha. Eu acho ele bonito também. Eu acabei não comprando ele porque não tinha lá. Mas eu acho esse daqui muito mais... Opa. Hey Google. Hey Google. Bom, vamos diminuir o volume aqui. Ah, quase que eu esqueci de mostrar. Aqui você aumenta o volume. Aqui. Aqui você diminui. Antigamente tinha aqui o Play e Pause. Nessa parte. Depois da... Depois de umas duas atualizações atrás, isso parou. Né? É... Bom. Ele é pequenininho. Ele é bonitinho. Né? A construção dele é muito boa, inclusive. Isso daqui tem um aspecto aqui, ó. De tecido. Parece ser tecido. Deve ser tecido, inclusive. Essa parte aqui, ó. Acho que é um plástico, mas com uma textura semelhante ao de um emborrachado. E aqui é emborrachado mesmo, pra que ele não... Né? Ele fique paradinho ali. Aqui do lado nós temos, ó. Deixa eu aumentar aqui o volume. Aqui do lado nós temos... Desligamos ali o microfone, ó. Então ele não vai funcionar, ó. Hey Google. Ok Google. Né? Daí quem vai responder vai ser aqui o meu smartphone. Se eu deixar aqui o microfone... The mic's back on. Ativo. Vejam só. Ok Google. Opa. Aqui também funcionou. Não. Ok Google. Acho que o melhor é você dizer... Hey Google. Porque daí o smartphone não vai responder. Infelizmente eu não sei como ajudar com isso. Provavelmente por isso o Google criou esses dois comandos, né? Porque daí se o smartphone tá por perto... Se você utilizar o comando com o Hey... O smartphone não responde. Certo? O ideal é que você tenha mais de um na sua casa. Tenha um no quarto, na cozinha, na sala, enfim. Eu acabei comprando dois. Eu tenho esse daqui que eu comprei pra mim. E tenho aqui, ó... Um que tá... Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, ó... Lacradinho. Esse que tá lacradinho aqui... Ele tá à venda. Por quê? Basicamente em casa eu só utilizo o Google Home no meu quarto. Né? No resto da casa não. Porque o resto da casa daí tem os meus pais que moram comigo lá. E eles não utilizam esse tipo de serviço. Então, afinal dos contos, eu vou automatizar apenas o meu quarto lá na minha casa. Talvez eu faça isso aqui no apartamento da minha namorada. Também. Embora ela não seja muito ligada em tecnologia. Então, talvez não funcione muito. Né? Certo? É... Outra coisa diferente dele com o Google Home... O grandão. Que parece uma garrafinha. O som na garrafa, ele é maior. Eu não preciso de um som tão alto assim. Porque meus pais são silenciosos. O único animal que eu tenho em casa é um gato. É um bicho silencioso também. Então, um som mais baixinho é suficiente pra mim. Inclusive, pra ele ficar ali entre a minha escrivaninha de trabalho e a minha cama. Então, no final das contas, isso aqui vai ser absolutamente suficiente pra mim. Certo? Se você tiver interesse em adquirir a unidade que eu tenho a mais ali, eu acabei comprando duas porque eu consegui o desconto, né? Então, eu trouxe dois. Acesse o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like. Compartilhe ele. Não te custa nada. Me ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo.